Muito boa noite, eu me chamo Rosária e estou aqui para dar um depoimento do acontecido verídico que aconteceu comigo no primeiro dia do ano novo. Eu gostaria de lembrar que eu sou meia envergonhada e eu queria pedir um pouco de paciência com vocês, eu nunca fiz vídeo, então para mim é muito difícil. Não sou da mídia, sou uma pessoa muito simples, então eu gostaria de um pouquinho de paciência. Mas então vamos lá. No primeiro dia do ano novo, eu tive um sonho e nesse sonho eu estava numa festa fora de casa e quando eu cheguei em casa, havia um ET, eu vi um ET na janela. Quando eu fui fechar a porta, porque eu fiquei com medo no momento, a hora que eu virei, ele já estava na porta. Entendeu? E eu tenho uma bíblia comigo, que a minha mãe me deu, uma bíblia católica, interessante. E num momento de desespero, eu peguei e abri aquela bíblia e o ET estava lá. Só que quando eu olhei aproximadamente, na minha mente era um ET, mas era uma pessoa do cabelo castanho escuro, dos olhos azuis, um mocinho. Falei assim, um mocinho. E no momento que eu abri a bíblia, saiu no capítulo Isaías 11. E eu comecei a ler o Isaías 11. E ele, repetidamente, ele lia pra mim, como se ele estivesse lendo, como se ele estivesse decorado aquilo que eu estava lendo. E eu fiquei assim, muito assustada. E acordei. No momento que eu acordei, levantei, fui arrumar a cama, normal, estender a cama, tudo. Que eu deixei meu celular do lado, meu celular só abre com código. Não entendi. Eu tenho um código que eu abro ele. Acho que todo mundo tem, né? Na sua casa um código. Você, né? Quando eu fui abrir o... Quando eu li, o celular meu estava em aberto. E tinha um rapaz, com cabelo escuro, clarinho, dos olhos azuis. E que eu olhei, ele dizia assim... Oi, você que está chegando agora no YouTube. Abriu no YouTube. Você que está chegando agora. Eu sou o Ariel Spindler. E... Sou um ET. Entendeu? E foi assim... Aí eu olhei... Aquele vídeo. E falei, gente, eu conheço. Essa pessoa está falando. Eu conheço ela. Que eu olhei mais assim... Falei, gente, é a pessoa do meu sonho. Não pode. Era ele. A mesma pessoa do meu sonho. Aí eu peguei e comecei a olhar os vídeos e tal. E ele realmente... Ele gostava muito de ler sobre a Bíblia. Ele sabia muito sobre a Bíblia, tudo. Mas não parou muito por aí. Tudo bem. No outro dia... Seguiu, né? Dia que segue. Outro dia eu sonhei... Outro sonho. Bem estranho também. Eu estava numa batalha. Havia gente morta. Mas não era gente morta. Eram as pessoas com... A impressão que eu tinha era com cara de... De gato. Sabe? Aquela coisa de gato. E... As pernas muito juntas. Não entendi. Por isso sim, o sereia. Os sereios. Tinha uma mulher. Mas não era bem o estilo. Uma pele esbranquiçada. Eu fiquei meio apavorada também. De repente, meu celular de novo abriu. Entendeu? Abriu numa coisa que talvez... O povo pode achar que é conspiração. E eu não sei. Eu estou falando o que eu sonhei. Eu não conhecia. Eu nunca entendi nada disso. Nunca procurei. Sabe? E estava ali de novo. O celular abrindo de novo no YouTube. E falando... Entrando em detalhes. Sabe? Sobre os reptilianos. Que eu... Também achei estranho. E nisso eu comecei a seguir essa pessoa. Esse menino. Para mim é um menino. Ele diz ter 37 anos. Mas eu acho que é um menino. Não conheço. Conheci ele do meu sonho. E comecei a seguir no YouTube. Eu comecei a olhar as coisas que ele falava. Achei interessante. Achei mil coisas. Muitas coisas assim. Tudo juntas e misturadas. Coisas assim... Sabe? Que na verdade me deixaram meia perplexa. Eu não estava esperando para conhecer esse tipo de coisa. Aí eu peguei e mandei um recado. Um depoimento embaixo. Todo mundo dá seu depoimento. Quando vê vídeo. Inscreve e tal. Aí eu pus. Olha. Eu sonhei com você. Tal. Aconteceu isso assim. Só que o interessante é que outra pessoa também falou a mesma coisa. Eu sonhei. Eu tive um sonho. Com essa pessoa. Olha gente. Vocês vão sonhar com ele. Aí eu peguei. Mandei a minha história para ele. Não sei como. Não sei de que jeito. No YouTube. Porque eu sou leiga mesmo. Eu não sou boa. Realmente. Para mexer no YouTube. Eu sou uma pessoa simples, gente. Falo errado. Tá aí. Eu sou de Varginha. Sou mineira. Por acaso eu sou de Varginha. Quer dizer. Eu moro em Varginha, né? Na cidade do ET. Interessante. E... Aí eu peguei. Contei a história para ele. E ele interessou. Aí ele... Disse para mim que a gente tinha conversado um sonho telepaticamente na quinta dimensão. Eu comecei a ler sobre. Quando eu... E eu comentava com as pessoas. As pessoas... Não sei louca. Você deve ter algum problema. Tal. Por isso a gente não pode. E a pessoa que acreditou em mim foi a minha irmã. Ela falou. Seu Rosário. Eu sabia disso. Eu já li sobre isso. Dimensões. Tudo. Inclusive me emprestou um livro. Para me ler. E eu fiquei assim. Gente. Chocada. Aí fiquei seguidora dele. E ele me explicou que o segundo sonho foi uma batalha. Que... Eu era uma alma velha. Que tinha... Que a gente lutava. Entendeu? Em algumas ocasiões. Para formar essa terra. Eu era uma alma antiga. Então aquilo que eu vi era muito antigo. Tudo. E como na verdade eu comecei a conversar com ele. E ele... Entendeu? E na verdade eu estou fazendo depoimento a ele. Eu acho assim. Conhecendo a pessoa dele. Achei uma pessoa legal. Eu sou vegetariana. Eu amo os animais. E ele também. Entendeu? A gente tem muita coisa em comum. Aliás eu sou cabeleireira. Ele também mexia com o cabelo. Ele tem não sei quantos gatos no SOS dos felinos deles. E eu tenho quatro gatos. Um cachorro. Então é isso gente. É isso que eu queria compartilhar. Mas o mais interessante de tudo isso. Que eu queria que vocês guardassem. É que no sonho eu lia Isaías 11. E ele me disse que era a passagem da Bíblia que ele mais gostava. Se você for ver Isaías 11. Talvez você chore. Porque é muito emocionante. E isso não tem nada a ver com religião. Nem nada. Eu imagino que seja uma abertura da minha mente. Entendeu? Eu acho que é uma transição que aconteceu comigo. Entendeu? É a transição interior. Uma abertura da mente. Entendeu? Eu mudei. E eu acho que a próxima pessoa até essa mudança pode ser você. Então por isso que eu estou dando esse depoimento. Muito obrigada. Muito obrigada Ariel. Muito carinho. Entendeu? Que ele foi muito carinhoso comigo. Muito carinho. Se é uma realidade ou não. Eu queria saber também. É uma das coisas que eu queria perguntar muito para o Ariel. O que o cientista. Né? Que a ciência anda junto e tal. O que ele diria? De eu sonhar com a pessoa que entra no meu sonho. Né? Que lê a bíblia junto comigo. E que depois no outro dia o YouTube abre a minha senha normal. E tá lá ele. É isso que eu queria saber também. Entendeu? Mas é uma coisa que me modificou muito. Entendeu? E eu queria compartilhar isso com vocês. Muito obrigada. Tchau. Tchau.